Gato Félix em piquenique no passado Nossa, que grande dia, hein, Pó, hein, sim? Verdade, Sr. Félix Olhe, um lugar perfeito pro nosso almoço Uma macieira Nossa Isso é que é vida, Pó, hein, se não acha? Sim, Sr. Félix, ótimo Me diga, o que são essas coisinhas no seu bolso, hein, pedras? São os meus brinquedos Que brinquedos? Meu mini medidor Geiger Mini medidor Geiger? Sim, o meu pequeno analisador do espectro E essa surpresinha aqui, o meu integrador de isótopos de mão E... Ah, tá legal, já chega, não exagere Agora, Mago, temos os dois desta vez Onde é que eu estou, hein? Ah, e quem é você? Todo mundo me chama de Mago Eu acho que estava sonhando, sabe? Isso não é um sonho Eu trouxe você do futuro com minha maçã mágica Maçã mágica? Ouve! É... O outro espécime É, mas esse parece esperto É um exemplar com o crânio típico dos gênios Jovem, eu o nomeio assistente de Mago Qual é o seu nome? Põe, Daxter E aquele é o Sr. Félix Félix? Que nome estranho É, parece até nome de gato Se as piadinhas terminaram, estamos saindo Vamos Estou indo, Sr. Félix Meu Deus, um castelo Um castelo medieval Incrível Ora, ou eu estou sonhando Ou então estamos em Hollywood Ora, você... Ah, uma escada Deve levar para algum lugar Ah, uma escada A CIDADE NO BRASIL Puxa, tanta coisa aconteceu que eu nem me lembro. Eu e Poindexter estávamos fazendo um piquenique quando duas maçãs caíram e então eu... Ah, eu não me lembro. Estamos no meio da Idade Média com um maluco que prendeu Poindexter numa torre. Que loucura! Poindexter, este é o meu laboratório. Tem todos os mais novos equipamentos científicos. Tudo de que um alquimista precisa para fazer ouro. Fazer ouro? É, é a sua primeira tarefa. Mas, senhor mago, transmutação de elementos é impossível com esse equipamento tão primitivo. Pois comece logo. Venha, venha, Sir Hawk. Vamos achar Félix. Mas, esperem, porque eu volto. Poindexter! Nossa, senhor Félix! O que está havendo aqui? Vamos sair, vamos! Mas como, senhor Félix? A porta está trancada. Ah, então vamos sair pela janela. Ah, que bom! Ele desmaiou. Passos! Ai, eles estão voltando. Acorde! Acorde! O que tem no bolso dele? Que dispositivo engraçado. Parece uma arma. Ah, talvez eu consiga assustá-los. Félix, o que está fazendo aqui? Bem, você deveria estar lá no fundo do poço. Para trás ou eu atiro! Pega ele, Sir Hawk. Muito bem, você pediu. Ei, mago. Você parece um saco de ossos. Você também não me parece bem. O que tem comido ultimamente? Uau! Eu vou sair daqui! Ei, eu também, é... Nossa! Consegui, senhor Félix. Tão trabalho. Ai, obrigado. Mas que negócio é este aqui? É a minha máquina de raio-x de bolso, senhor Félix. E eu tinha certeza de que seria útil. E foi mesmo. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.